Vamos saber do Fred? O Fred gosta de X-Tudo, quer ver? Fred, me conta aqui, meu amigo, onde é? Olha que bonita essa cozinha! Você gosta de um X-Tudo, não gosta? Eu adoro uma cozinha assim. Eu gosto. A cozinha é a parte que eu mais gosto da casa, dá pra ver só pela estrutura física que eu tenho, né? A cozinha é a parte que eu mais gosto. E eu tava vendo um negócio, não é toda casa que tem não, eu sou um cara observador, todo mundo sabe disso. Rapaz, mas uma casa que tem um negócio de fazer sanduíche é a primeira que eu encontro. Olha aqui, ó. Uma chapa de fazer sanduíche. O que é isso aqui que tem aqui? É bolo? É, eu já cheguei mexendo. Olha, rapaz, olha só. Bolo? É o quê? Mané pelado de chocolate? Quê? É de banana? Olha. Ô, Manu, é mané pelado, ela falou. Eu nunca tinha visto isso aqui, não. Eu já abri o trem na casa dos outros aqui, ó. É bolo de quê? Rapaz, cada um fala uma coisa. Um disse que é mané pelado, o outro falou que é bolo de abóbora. Ninguém entende aqui ninguém. É família assim. Olha que cozinha bonita. Eu gostei dessa parte aqui, Manu. Isso aqui já mostra que o pessoal aqui gosta de cozinha. Porque um desse aqui, ó, quando tem isso aqui é porque é uma casa pamonheira. Pamonha? O pessoal que não conseguiu fazer pamonha aqui, não é? E aí? E isso? Rapaz, isso aqui vai pedaço de unha, vai pedaço de dedo, vai tudo, né? Porque o cara quando começa a lixar o milho aqui já era. Ô, Fred, rala as pontas dos dedos tudo, a unha vai tudo embora. Rala as pontas tudo, a unha. Agora é o seguinte, olha, eu tô na parte de trás da cozinha, que eu amei essa cozinha. Isso é de verdade ou é aquele de plástico? É de verdade? Deixa eu ver. É de verdade. Hum, não é de plástico não. Que força, hein? Manu, olha. Rapaz, não é de plástico o negócio só. Tá docinho. Não, mentira, tá azeda. Essa aqui que eu comi tá azeda. Que tanto de bolo é esse aí, Fred? Olha que família linda. Pois é, eu preciso me defender. Deixa eu te falar um negócio. Quando o pessoal fala assim, ó, o Fred vem tomar café, as pessoas acham que eu vou levar pra casa. Elas têm certeza, porque eu vou levar. Porque o que é que acontece? Olha o tanto de comida que esse pessoal preparou, Manuela. Parecia que vinha a Record inteira, a sede toda da Record. Não, mas a turma aí tá grande. Olha aí, mini pão e tem trem. Tá, a turma aqui é grande. Agora eu posso sentar aqui com vocês? Gente, olha que povo bonito. Eles têm a cara de gostar de comer, esses aqui tudo. Vocês são parentes? Vem visitar só agregado. Estão todo final de semana aqui. Isso é aqueles que vêm pra comer e levam a tapaué cheia de coisa pra casa. Aqui, ó. O seguinte, Manu, vou apresentar pra vocês aqui a dona da casa que tá nos recebendo aqui. Eu vou pedir que ela se apresente pra vocês. Seu nome é? Vanilza Moura de Freitas. A Vanilza é fã da Record, é fã do nosso programa, muito. Assiste sempre a gente. Sim, com certeza. Inclusive, na sexta-feira passada, né, eu estava numa consulta médica e aí eu assisti no programa, né, lá do hospital. E mandei mensagem e, por minha surpresa, né, hoje vocês estão aqui, né, é um prazer muito grande estar aqui. Por que você é mais fã lá? Não mente, não. Sinceridade. Olha pra mim, olha pra mim aqui. Olha pra mim. Você, cara. pensa na pressão observa ela tava numa consulta médica assistir o programa e o que você acha da manu nossa maravilhosa nossa mas ó mas eu nem perguntei para você cara eu senti um ar de tipo assim eu vou alfinetar que eu sou fã do fred a manu linda ali e eu nem tinha conversado com ele ainda né porque eu nem comecei falar falei a mano linda muito linda calma eu não cheguei nessa parte ainda agora deixou subir para falar com ele aqui você é o esposo direto direto e a manu linda é bom tem que falar a verdade é bonita mesmo a bicha é bonita não tem jeito não agora a minha esposa é mais bonita ainda não vai dormir no sofá hoje vai fazer 24 24 é total são oito tá certo tá certo oito filho velho televisão e tem televisão mas ainda hoje da namorada agora o seguinte ó mano que é quando a gente chega na casa o que a gente mais sente é justamente essa alegria essa energia positiva no começo nós já chegamos aqui esbaforido ali fora ali porque a gente teve que andar um pouco mais acelerado mas a gente chegou aqui sentiu essa energia maravilhosa na tua casa e é sempre assim todo final de semana como que é não é todo final de semana não dá conta os parentes dois dias para ela dizer todo final da cara dos parentes eu falo é ainda ao vivo então mas eu gosto muito de receber é muito bom a gente percebe pela tua cozinha com a cozinha bem estruturada assim justamente que mostra que você gosta de receber muito gosto de receber e fazer comida principalmente é tanto eu quanto ele né gente é geralmente é domingo é porque eu quero agendar para vim na hora que você tiver fazendo ela falou isso manuela fred você pode vir a hora que você quiser aí o outro lá em cima e traz a manuela olha a cara lá agora apresenta você mexe com que o pessoal que você mexe com cortinas sim eu tenho a confecção de cortinas sob medida né já há uns 16 anos conheço direto conheço direto me conta quem que essa galera que tá contigo então aquela primeira lá é a cida trabalha comigo já uns oito anos né cida a elisandra também trabalha comigo há uns três anos a a denise né trabalha comigo também aquele ali é o senhor sérgio né bisavô do meu neto como é que é que rola é esse bisavô de quem esse ali é bisavô do neto como é que rola é esse não não depois nós explica porque não dá tempo não aquele outro ali é o meu gerro minha filha camila esse é o anderson é um grande amigo nosso alessandra só sogra do meu filho santa correu correu para não aparecer na televisão apareceu essa é a adriele na trabalha comigo também agora vamos pra lá que ela lá a eliane né tá aqui me ajudando a fátima minha vizinha na semana minha nora o iago meu filho desse aqui não parece com cantor não zé neto não está na 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 e ser o zé neto o zé neto ele tá cara de rito tem a cara de liso tu é o zé neto não tu tá cara olha pra cara dele lá mostra tem uma cara de liso não tem não você quer alguma coisa ele mesmo o fred lembra lembra então olha pra câmera aí a manuel tá fazendo que lembra lembra gente é né tem aquele que tudo tá acontecendo com ele é do s acidente né ele né isso 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 é mas esse tipo assim o zé neto aqui da parte de cá entendeu então a gente vai deixar esse aqui ele é o sogro do meu filho né que eu mesmo aí é o fogo do teu filho dele misturada que ele levou do sei que é eu vou te falar para mim misturou tudo aqui hoje meu netinho né o braio coisa linda tanto que o braio é bonitinho olha lá ó dá pausa ele para fazer as propagandas de fraude ganhar dinheiro já não dá olha a gente também que tá acontecendo agora sim eu quero primeiro te agradecer muito por receber a gente aqui né a gente poder fazer esse café da manhã rapaz deixa eu te contar manuela só posso ir ali na sua cozinha manu na hora que eu cheguei eu sou um cara muito observador né jornalista jornalista na hora que eu cheguei que eu vi esse tanto de comida foi cara eu tenho que levar para a manuela que ela já começou pedindo você não tá ouvindo mas ela falou assim fred esse bolo de chocolate esse aqui ó olha aí olha lá bolo de rosca de abóbora aí eu já encontrei a levar os peraí fred tá travando tá travando aguenta aí peraí peraí aqui ó volta lá volta aí ok o que que tem aí dentro desse pote aí dessa vasilha isso não essa é a vasilha para nós levar o lanche hoje porque tem muita comida né para não ficar essa aqui é essa aqui não mas é que a primeira coisa que eu cheguei que eu vi foi uma vasilha que e isso para gente levar tudo gente obrigado por receber a gente eu que agradeço fred o fundo do meu coração e volta sempre a gente vai voltar vou pegar teu telefone também almoçar com certeza que vou fazer ali no fogão que mandou ver como delícia no abraço abraço ele não quis se comprometer vamos comer a gente vamos vamos comer aí ó vai para mim viu mas não traz essa vasilha grande cara deixa ela aí tração é uma fatia de bolo que tá valendo gente ó para a família da vanilha inteirinha um beijo grande viu que delícia que é a gente poder sentir esse carinho das pessoas e as pessoas ficam muito à vontade com frete que ele é sempre muito bacana a gente fica feliz demais com isso viu de vocês abrirem as portas de casa para a gente entrar com a equipe do goiás no ar olha que farra boa gente isso não tem preço